Boa noite, eu sou a Dan. Eu sou o Rafa. Somos do canal A Vida e Um Corre e hoje a gente vai falar de um assunto que não estava na nossa programação, mas tudo mudou. Foi assim, da noite pro dia, né? Sim, sim. A questão aí de dois dias, um dia. A gente estava pensando em fazer esse assunto, falar sobre esse assunto antes, mas a gente achou que era um pouco precoce e de repente tudo aconteceu e não só aqui na Itália, como na nossa região. É a segunda mais afetada em toda a Itália, contando aí com seus 32 casos. Sim. Perdendo só pra Lombardia, que está com 172 casos. Emília Romana com 18 casos, Lázio e Piemonte com 3 casos. Exatamente. No total, 6 mortos. Lembrando que todas as pessoas falecidas eram idosos e já tinham alguma patologia, alguma doença prévia, ou seja, eram pessoas com a saúde já debilitada. Sim. Então, assim, a gente está numa situação de alerta. Realmente uma situação de alerta, mas sob controle. Tudo começou ontem, quando chegou uma mensagem do grupo do WhatsApp do meu trabalho, falando se a piscina ia fechar ou não. Ficou nessa, vai fechar, não vai fechar, vai fechar, não vai fechar. E a gente começou, o que está acontecendo, né? E a gente começou a pesquisar. Dobrou, triplicou tudo os casos do coronavírus. Ontem estava com 150 casos, depois foi para 200 e hoje chegou, a gente acabou de ver, 229 casos na Itália. A gente vai falar, a gente falou um pouquinho das atualizações de números, mas a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência e um pouquinho do que está acontecendo aqui. Sim. Eu, principalmente, que trabalho com público, hoje foi um dia bem estranho, porque, assim, de 30 alunos, vinham só 10, 15 no máximo e iam muitas senhoras pedindo, ó, desculpa, mas eu vou pedir distância de você, porque você é jovem, se tiver alguma coisa, se recupera, mas, nossa, senhoras, é mais difícil. Outra coisa também, gente com medo de assuar o nariz, porque de passar uma impressão errada para os pais das crianças que a gente trabalha. E também lembrando que a Itália, o Vêneto, na verdade, ele acionou a linha verde. O que é a linha verde? Você liga para essa linha para entrar em contato diretamente com a proteção civil, que é quem está cuidando disso tudo, dos casos, de identificar e individualizar os casos, né? Então, você liga para ele e fala, ó, tal pessoa está com sintomas assim, assim, assado, eles vão até essa pessoa para fazer os testes chamados de tampone, para saber se essa pessoa está efetivamente infectada. E é justamente esse é o medo de simplesmente assuar o nariz na frente das pessoas. Tussir, gente, o pessoal com medo de tossir, de espirrar, de assuar o nariz, de fungar um pouquinho, porque tem alguma coriza, está, assim, um absurdo. Hoje foi um dia bem puxado. A gente estava trabalhando normal, ia trabalhar normal até segundas ordens, e aí essa segunda ordem chegou por volta das 4 horas da tarde, onde a gente fez um turno com crianças, e assim, de 100 crianças que vão no primeiro turno, eu vou colocar uma média assim, tinha um 15, tá? Então, a gente trabalhou tudo junto, todo mundo foi para casa, fechou. A cidade, uma das cidades mais afetadas aqui na região, com 25 casos, é Voia Guanel, que essas pessoas estão no hospital, todas isoladas no hospital. Basicamente, metade está se recuperando, a outra metade ainda não. Algumas assintomáticas, ou seja, sem sintomas, não apresentaram sintomas, mas, enfim, estão todas no hospital. Essa cidade também já foi bloqueado o acesso, ninguém entra, ninguém sai dessa cidade. É uma cidade que fica a 70 quilômetros daqui da onde a gente mora. E, efetivamente, as pessoas estão sendo contidas nessa cidade para evitar cada vez mais o que espalhe a infecção. E teve também uma manifestação ontem dessas pessoas, foram para a rua, porque também acham errado de bloquear uma cidade e outros do Veneto não, enfim, né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. É muito triste, assim, porque você vê, né? Às vezes você vê no jornal e fala, nossa, nunca vai chegar. E está pertinho da gente. E chega. E chega. É uma coisa muito doida, assim. Por exemplo, no vestiário, assim, gente saindo, quando você entra, sai para respirar, ou para terminar de fazer outra coisa fora, num banheiro isolado, por medo, sabe? Mas, sim, não é errado. Não é errado. Só que é estranho ver isso. Bom, na Itália, em questão de números, está aí um terceiro país... Um terceiro maior país com... Com contágios. Só atrás da Coreia do Sul, com 602. E a própria China, aqui a gente está com 229, né? 99 estão recuperando e apresentaram sintomas. 23 em terapia intensiva. E 91 que não apresentaram sintomas, mas foi confirmado que estão com doenças e estão isolados em casa, por segurança, até para passar o período da incubação e tudo mais. Esse número tem aumentado muito. Ontem, o governador do Vêneto pediu ordem para fechar. Então, fechou aí escolas, palestras, academias, piscinas, como a gente falou. Museu, biblioteca, está tudo fechado. Tudo fechado. O mercado a gente foi agora, a gente vai colocar cenas aí. Hoje da piscina, inclusive de mercado, que estava tudo vazio. Olhem isso, gente. A gente veio fazer compra. Tudo zerado, tudo zerado. Não tem nada. Olha a cara do Rafa. E agora? Olhem isso, outro mercado a gente está vindo, está lotado, lotado. Arrebentante. Vamos ver lá dentro, segunda chance de a gente encontrar alguma coisa. Aqui é o Despar, é um mercado maior. Aquele lá é onde a gente faz a compra de frutos e legumes semanais. E a gente queria fazer um vídeo especial, mas pelo jeito não dá para fazer ainda. Bora. Ontem a gente não veio, não tinha farinha. Hoje tem algumas, mas bem pouco. O Rafa vai pegar. Olha a parte do macarrão, gente. Triste. Olha isso, tudo vazio. Tem um outro, lógico, mas tudo vazio. Comparado ao normal. Comparado ao normal. Olha que tristeza. Tudo fechado, não tem ninguém. Não tem mais ninguém. E a gente até falou com uma senhora que trabalha no caixa. Ela falou que a última coisa que fecha mercado é que ela não acredita que feche. A gente viu uma notícia falando que realmente é difícil que feche, tá? Porém, as pessoas se preparam, acaba batendo desespero. É assim, a gente nunca sabe o dia de manhã. Ontem, por exemplo, nós fomos no mercado para comprar algumas coisas. A gente não tinha conhecimento das notícias. E a gente foi comprar um pacote de farinha. E, incrivelmente, não tinha mais farinha no mercado. Simplesmente tinha acabado. O casal da nossa frente estava com mais ou menos 40 pacotes de macarrão no carrinho. Ele mesmo falou isso para o caixa. Então, é assim, as pessoas realmente... Potes de molho de tomate. Potes e potes. Compra de caixa fechado. Para estocar. Porque, assim, o medo de... Não é só não ter mais no mercado. É não chegar mais no mercado. Porque, às vezes, acaba parando também rodovia. Enfim, não está acontecendo. A gente tem que deixar bem claro. Isso não está acontecendo. Mas, também, as pessoas ficam preocupadas. E pensam em se precaver, se prevenir. Se bem que, nessa cidade de Ivoelganeu. Onde está estorando a 70 quilômetros daqui. Eles não acharam paciente zero. É o que mais preocupa, também. E tem já a polícia na rua. E tem portão fechando, como a gente disse. Ninguém entra, ninguém sai. Então, para lá, já está mais pesadinho. Aqui, o clima já está mais pesadinho. Mas, para lá, já está um pouquinho mais. O carnaval de Veneza foi cancelado a partir de ontem. Escolas fechadas também. Não só na região do Vênico. Mas, como Piemonte. Friulha, Veneza, Giulia. Lombardia. Eles fecharam, efetivamente. Desde creche até universidade. Outro ponto, também, é que álcool e gel não foram encontrados. Foram encontrados, mas com muita dificuldade. Mas, é isso. A gente só queria falar um pouquinho do que a gente está vivendo. Porque é meio tenso. A energia é muito tensa. Apesar de que muitos falam que não tem que se preocupar. Porque, assim, quem realmente morreu, infelizmente, já era uma pessoa mais debilitada. Que já estava com uma doença. Com câncer, era mais velha e tudo mais. E, de repente, a Itália, um mês atrás, não tinha o caso. E, do nada, pum, terceiro país. É triste. Mas, a gente quis falar um pouquinho pra vocês, né? Sim. Outras coisas que acontecem também, que todos foram avisados, é tomar cuidado. Porque pessoas estão se passando por agentes sanitários, dizendo que precisa entrar nas casas das pessoas. Pra fazer uma limpeza, inclusive limpeza de dinheiro. E as pessoas, infelizmente, estão acreditando. E, na verdade, são ladrões. Então, tem gente que se aproveita, inclusive, de situações... Inclusive, de pessoas mais velhas. De pessoas mais velhas. Se aproveita de pessoas mais velhas. De situações que, convenhamos, não era nem pra estar falando esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, ainda temos pessoas, assim... Em todo lugar do mundo. Em todo lugar do mundo. Então, do mais, gente. É assim, a gente vai deixar as imagens pra vocês. A gente tentou passar um pouquinho do depoimento nosso, que a gente tá vivendo. Da nossa experiência. Porque, realmente, é uma coisa nova. E, um pouquinho, um pouquinho alarmante. Porque a gente fica preocupado. Quando vê faltar farinha no mercado, a gente já fica de olhos abertos. E outras coisas, também. Sim. Mas, é farinha, realmente. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não da notícia, porque é uma notícia triste. Muito. Mas, qualquer dúvida, mande lá no Instagram. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. E quem mora aqui na Itália. Quem mora no Vêneto, que tá passando por isso. A gente vê muita gente morando aí na Itália. Mas, a gente, né? Mora na Itália. E era um caso longe. Explodia um caso longe. E a gente, tipo, ah... É longe. Parece que nunca vai chegar, né? E chega, infelizmente. E aí, chega pertinho de vocês e fala, meu Deus, e agora? Né? Então, é isso. Um abraço, um beijo e uma boa noite. E até a próxima.